Segundo moradores, foram 20 minutos de chuva e vento forte. A rodoviária teve boa parte da cobertura destruída. Supermercados, lojas também foram destruídas. E ruas estão muito alagadas. E como a gente sabe, Laguna fica um local muito aberto, né? A Lagoa de Santo Antônio e o tempo que veio da serra aí veio realmente fazendo estrago aqui nessa parte frontal do centro histórico da Laguna. Esse prédio aqui ao lado da rainha ali também teve uma janela totalmente arrancada pelo vento. A caixa econômica também, um pedaço do telhado ficou avariado. E uma árvore na rua Estelita Lins que caiu próximo à residência. Alguém se feriu? Não, no momento até agora a gente não constatou nenhum ferimento e tudo normal. Quanto aos alagamentos, prefeito, o que pode ser providenciado? Nós vamos providenciar aí dentro da parte jurídica da defesa civil, né? Você viu a rodoviária como ficou, a Udesc, o chinado de esporte, o prédio da Udesc, vários prédios, foi danificado, o estrago foi muito grande. Eu acredito que a assessoria jurídica junto com a defesa civil e o bombeiro estão fazendo um relatório para nós decretar estado de emergência. Esse é o mínimo que nós podemos fazer em virtude da situação que ocorreu, né? Várias estradas, né? Aí no Mar Grosso, no Portinho, o Alagado, vários pontos alagados. E o estrago foi feito na parte de construção civil, de mercado, de prédio, né? Como eu já falei, da Udesc, da prefeitura rodoviária. Obrigado. 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 Obrigado.